Snowden and Glenn Snowden e Glenn Snowden e Glenn Snowden e Glenn fez o FBI sai da casa dele? Não, foi o Moro que fez Snowden e Glenn nós nem saberíamos do que fizeram com a Petrobras Snowden e Glenn Snowden e Glenn Snowden e Glenn seis, dez mil anos de escravização tá pensando o que? é o povo branco? Não é piora que composição é a educação branca racista, machista é educação europeia eurocentrista fálica que destrói e esquece outras culturas ancestrais papiro tem um nome que eles pegam os papiros e reescreve os papiros papilocestos tem um amigo que sabe eu vou procurar pra você depois eu volto Snowden e Glenn Snowden e Glenn as picaretagens do FBI que devia cuidar da casa dele fica cuidando de outros lugares saia daqui e devolva o nosso dinheiro quer participar? Não tem problema manda as peças da grancheira o que é limited porque é limited e não tem peça mais tem que ter mais peças então não esqueçam vamos dividir os lucros com a população carente o pessoal que está na Pindaíba que está na Piguela que está lá na favela na biqueira na comunidade e vamos pegar a sociedade que divide o dinheiro entre eles e dividir com a comunidade esqueça a sociedade burguesa